Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. Eu vou fazer um lugar para o seu lugar. Eu vou fazer um lugar para o seu lugar. Vamos lá para o seu lugar. Estou esperando. Você é? Eu vou usar o Shugentatsu. Eu estou procurando o Shugentatsu. Por que você vai morrer? Vamos! O que é que ele está? O que é que ele está? Não importa? Eu tenho que ir ao que esse cara está sendo destruído. Qualquer coisa? O seu lugar? O seu lugar? Poxa! Peguei o seu lugar agora! Você é só um lugar de ir embora! Irmuito! E aí E aí E aí E aí O que é isso?